Eu sou gaúcha da velha pampa campeira, sou missioneira e trouxe um dom de ser gaiteira. Com a minha cordiona eu fui criada nos galpões, sou das missões e canto dessa maneira. Quando eu abro essa cordiona, viro uma mudra guerreira, me criei nos sete povos, desmamando uma bandeira. Trago nesta cordiona, um belo da música campeira, e onde eu me abrio, já sabe quem é esta missioneira. Quando o bumbum faz oito soco, a noite fica mais bonita, se ouve um grito de seu pé e o sonso do jesuita. Do fale da minha cordiona, trota um místico troféu, que lembra as forças dos sinos das torres de São Miguel. O canto missioneiro fere pior que lança de Itaquara, onde esta gaita se abre e nem toca de Guatiara. Já cruzei o mundo inteiro, rasgando o Brasil no meio, cantando a história das missões e acalcando este floreio. Meu canto é a terra vermelha do lugar onde eu nasci, é um toro de anjos índios e um cacique guaranê. Na minha alma de gaita inteira, entre lírios e jasmin, tem uma cruz de Lorena gravada dentro de mim. Tem uma cruz de Lorena gravada dentro de mim. Tem uma cruz de Lorena gravada dentro de mim. Obrigada minha gente maravilhosa, querida Santo Ângelo. Viva o nosso canto missioneiro, estamos muito felizes aqui neste palco, juntamente com os meus colegas de arte, para trazermos a cada um de vocês, a nossa música missioneira, a nossa música do Rio Grande. E neste momento vamos cantar uma canção, que tem o título de Chote da Família, para estes pares e essas prendas, peões maravilhosos, dançarem. Bem assim. Cê veio o mar de novo e fui pra varanda, Meu bem já estava lá sentado a me esperar. É costume que a gente tenha tanto tempo, porque casal unido tem que conversar. Pulando esse clã, tão se separando, primos do Paraná querendo casar. É tilda da fronteira com dois netos novos, filhos na faculdade quase a ser formado. Casal igual a nós, por aí não há, é tanta gente jogando a vida fora. Casal igual a nós, por aí não há, eu já te amava tanto e te amo mais agora. A gente tem projetos pro futuro, casinha na barranca pra nós dois pescar. Quando vier os netos um lugar bonito, cavalo e bicharada pra todos brincar. Já são tantos amigos por todos esses anos, de vez em quando a gente sai pra visitar. Não temos tudo aquilo que a gente queria, mas o que a gente tem dá pra festejar. Casal igual a nós, por aí não há, é tanta gente jogando a vida fora. Casal igual a nós, por aí não há, eu já te amava tanto e te amo mais agora. A gente tem projetos pro futuro, casinha na barranca pra nós dois pescar. Quando vier os netos um lugar bonito, cavalo e bicharada pra todos brincar. Já são tantos amigos por todos esses anos, de vez em quando a gente sai pra visitar. Não temos tudo aquilo que a gente queria, mas o que a gente tem dá pra festejar. Casal igual a nós, por aí não há, é tanta gente jogando a vida fora. Casal igual a nós, por aí não há, eu já te amava tanto e te amo mais agora. Casal igual a nós, por aí não há, eu já te amava tanto e te amo mais agora. Casal igual a nós, por aí não há, eu já te amava tanto e te amo mais agora. Casal igual a nós, por aí não há, eu já te amava tanto e te amo mais agora. O Rio Grande ergue a cabeça revivendo a tradição A indiada se alvorota e o salão tapa de poeira Com o acorde ou na retrecha com a marina e chiqueira E onde quer que eu abra a gaita debaixo do céu azul O Brasil inteiro grita, viva o Rio Grande do Sul E onde quer que eu abra a gaita debaixo do céu azul O Brasil inteiro grita, viva o Rio Grande do Sul Quando eu abra essa corjona nos bares do Paraná O vento troteia calmo somente pra me escutar E se eu abra essa corjona lá em Santa Catarina Sou quase igual um sereno apagando a poeira fina E onde quer que eu abra a gaita debaixo do céu azul O Brasil inteiro grita, viva o Rio Grande do Sul E onde quer que eu abra a gaita debaixo do céu azul O Brasil inteiro grita, viva o Rio Grande do Sul Quando a capa lá com força num pandango derramada O coração bate solto dentro do peito da indiada Seu espicho é lá de noite, a lua destapa o véu E as estrelas viram potros estramoçando no céu E onde quer que eu abra a gaita debaixo do céu azul O Brasil inteiro grita, viva o Rio Grande do Sul E onde quer que eu abra a gaita debaixo do céu azul O Brasil inteiro grita, viva o Rio Grande do Sul Sangue de Gaúcho Sangue de Gaúcho Irmãos Verdunce Pra vocês Gaúcho que estás me ouvindo Sinta no sangue doer Relembra teus velhos pagos Onde o sol teve nascer Se és gaúcho da serra Ou se for de campo fora Não te esqueças que és um gaúcho Onde o minuano mora Gaúcho é superdicioso Acredita em assombração Acredita em lobisomem Boitacai e bicho papão Mas se é na hora do pega Gaúcho tem nome na história Pois o sangue dos nossos braços Cobrem páginas de glória Gaúcho, pra ser gaúcho Acompanhe a evolução Mas conquista no seu sangue De gaúcho a tradição Gaúcho, pra ser gaúcho Acompanhe a evolução Mas conserva no seu sangue De gaúcho a tradição Gaúcho, pra ser gaúcho Se abraça no fuzil Pra defesa do Rio Grande Pra defesa do Rio Grande Pra defesa do Rio Grande Obrigada Pelo carinho de vocês Estou na minha terra Querida Santo Ângelo Cidade hospitaleira Acolhedora Sejam bem vindos ao nosso canto missioneiro E neste momento Eu quero dedicar Esta canção Uma das músicas mais lindas Que gravei Nos meus trabalhos em CD Que se chama De Júgio e de Flores Autoria do grande compositor Tadeu Martins Música minha e do Celso E eu quero Oferecer esta canção A minha querida colega Cantora pioneira dos festivais Loma Solares Também A um casal amigo maravilhoso Que está aqui na minha direita Que é o Sargento Bittencourt E a minha amiga Nelly Para os meus compadres Que vieram lá do Mato Grosso De Lucas do Rio Verde Compadre Térvio Comadre Carla E para um casal amigo também Muito especial O médico Doutor Edson Cardoso E a querida psicóloga Denise Cardoso Nosso querido Olavo Amaral Ex-patrão Desta entidade tradicionalista E a querida ex-patroa Terezinha Amiga nossa De Júgio E de Flores Para vocês Desta entidade Championship Desta entidade tradicionalista E a querida ex-patroa Um casal amigo E a querida ex-patroa E a querida ex-patroa E a querida ex-patroa Em uma casal Em uma casal Em uma casal Na frente do rancho eu tenho um cercado No meio da cerca botei um portão Caminho direto que vai até a porta Que eu chamo de horta pra o meu coração Eu planto de tudo, maçanilha, carqueja Sabogueiro, cravina e manjericão No canto da cerca doiceira de arruda Que é Deus me acuda pra o meu coração A frente do rancho perfuma de noite Acende de dia a concha de cores E todos que passam ao trote na estrada Que linda morada de jujo e de flores A frente do rancho perfuma de noite Acende de dia a concha de cores E todos que passam ao trote na estrada Que linda morada de jujo e de flores Que linda morada de jujo e de flores Que linda morada de jujo e de flores Beijinho e cravo, arme e cortelã É um pé de guaco que dá uma ramada E pega andegalhos no chão e nas latas Brotando batatas de chica pintada Qualquer lua ajuda Orquídea e rosa Erva doce que toco, citró e jasmim A lua minguante Na terra e saudade No final da tarde do que tem em mim A frente do rancho perfuma de noite Acende de dia a concha de cores E todos que passam ao trote na estrada Que linda morada de jujo e de flores Que linda morada de jujo e de flores Que linda morada de jujo e de flores A frente do rancho perfuma de noite Acende de dia a concha de cores E todos que passam ao trote na estrada Que linda morada de jujo e de flores Que linda morada de jujo e de flores Um recado aqui Favor, tirar os veículos IVV592 Essa é a placa do veículo E o outro é O KD 1590 Está trancando ali O estacionamento No Ieza Ok? Dado um recado então Essa próxima música É uma música muito linda Que eu gravei No meu quarto CD Autoria do grande Compositor missioneiro Heron Carvalho E é uma música Que eu gosto muito de tocar Me identifico muito com ela E traz o título Querência, mate e saudade Que a gente gravou um clipe Recentemente Dessa música linda Pra vocês Quando a saudade vem pousar no meu amargo No velho encargo que herdei dessas manhãs De cantar versos ao sabor da moda antiga Minha alma briga um contraponto Para os tatãs De vez em quando tenho ganas de andejar Pra relembrar as coisas do meu rincão Sorver a seiva da querência em tragos largos E amanhecer E amanhecer E amanhecer Cebando a alma no galpão Esse meu mate tem sabor de esperança Traz a lembrança do lugar onde nasci Saudade boa que restou das tardes calmas Trago na alma um porralho Guarani Esse meu mate tem sabor de esperança Traz a lembrança do lugar onde nasci Saudade boa que restou das tardes calmas Trago na alma um porralho Guarani Esta saudade é um manancial de vida e canto De coisas simples que ao largo se perdeu Mas que a razão traz de volta pra consciência Porque a essência do meu pago não morreu É tardesita quando o silêncio se amarga Nas horas largas que despacito mateio Há uma esperança renovada em cada canto E o meu canto vai modulando os anseios Esse meu mate tem sabor de esperança Traz a lembrança do lugar onde nasci Saudade boa que restou das tardes calmas Trago na alma um porralho Esse meu mate tem sabor de esperança Traz a lembrança do lugar onde nasci Saudade boa que restou das tardes calmas Trago na alma um porralho Que maravilha, eu quero parabenizar O nosso querido secretário da cultura Nosso querido Marcos Marcos, está de parabéns Parabéns, todo mundo elogiando O festival maravilhoso Toda a equipe organizadora Nosso prefeito municipal Jaques Barbosa Todas as pessoas que estão envolvidas neste festival De grande valia pra nossa cultura gaúcha Nosso querido deputado Adroaldo Loureiro Grande abraço Grande abraço, minha gente Ô Mariniz Oi Celso, fala aí Nosso deputado querido Que nunca esquece da gente Eduardo Loureiro Nosso abraço Celso, o nosso deputado é Eduardo Loureiro Isso aí, meus amigos Uma pessoa querida Que tantos projetos Tem feito aqui pro nosso município Então eu não posso esquecer De falar Nas nossas autoridades do nosso município Também vi aqui presente Uma pessoa amiga Uma pessoa querida De muitos anos A querida doutora Rose Martins Querida, fiquei feliz de vê-la Ei, que maravilha Nossa querida Nara Damião E agora vamos com uma música Que aqui também Eu gravei um clipe E está tendo uma aceitação maravilhosa É um tchavamê Pra todo mundo dançar Pelo duro e voz macia Eu não tenho pretensões Não sou mais do que ninguém Não cultivo ambições Cantadora Compositora e poeta Porque eu não faço com a ideia Minha corjona completa Eu sou cria da fronteira Do Brasil com a Argentina Sou igual da erva rasteira Que nem veneno termina Com jeito me leva longe Sem jeito não tem propina Sou cerne de guajupira Que o tempo não contamina Qual tronqueira de pau-ferro Eu sou madeira de lei Nasci pra viver galdera Nasci pra viver galdera E galderiando morrerei Mesmo não tendo a cultura Que eu gostaria de ter Sei tratar bem meus amigos Os quais só me dão prazer Quem não vive pra servir Não serve para viver Não vê que a vida é mais bela Do que possa parecer Eu uso saia bem larga Ando de um jeito caipora Mas quem me comprar por boba Devolve na mesma hora Eu uso saia bem larga Ando de um jeito caipora Mas quem me comprar por boba Devolve na mesma hora Deu sorte me formesquinha E em pedregar meu caminho Eu não vou perder a linha Meu rumo eu tomo sozinha Se o sol maltrata e castiga A lua me faz carinho E as mágoas ponho e reponte Debrustada sobre um vinho Da vida não levo nada Assim como eu vim eu vou Só deixo um traço na estrada Que o meu destino traçou Da vida não levo nada Assim como eu vim eu vou Só deixo um traço na estrada Que o meu destino traçou Quero agradecer E oferecer a próxima música As nossas emissoras de rádio Que estão diretamente aqui Do CTG 20 de setembro Do Canto Missioneiro Transmitindo O nosso festival Rádio Cepete Arajú Rádio Santo Ângelo Que coisa mais linda Vê-los vocês Dando entrevista A essas emissoras Tão queridas nossas aqui E neste momento Eu quero trazer Um convidado especial Para vocês Ele é um baterista Que está surgindo Um talento missioneiro Ele se chama Joaquim da Silva Nas redes sociais Joaquim Batera E que honra Ter este garotinho Este talento Este gênio Da música missioneira Da música gaúcha Dividir o palco Tocando junto com a gente Um bugio Tá bom Joaquim? Pode ir Lá para a bateria Os pais deste garoto Estão de parabéns Realmente Ele é um talento É uma criança Maravilhosa E tem apenas Sete anos E agora vocês vão Ouvi-lo E ver O profissionalismo Desta criança Tocando a bateria E eu escolhi Uma música Que se chama Bugio Extraviado Autoria Do maior gaiteiro Da gaita de botão Tio Bilia Que se estivesse vivo Esta semana Completaria 116 anos Então Para o aplauso De vocês Joaquim da Silva Joaquim Batera Fugiu Extraviado Tio Bilia Tio Bilia Tio Bilia O Música Música Sacaiadinha corjona Joaquim pra ficar bonito Música Música Viva Joaquim Batera Muito sucesso Que Deus ilumine teus caminhos E estamos juntos E viva a música Joaquim da Silva Ele merece Ele é missioneiro E é baterista de mão cheia Agora uma música que eu gravei no meu primeiro CD solo Se chama Vida Boa E eu quero uma vida boa a cada um de vocês Música Eu queria vida boa manzinha que nem garoa De sabor igual a uva Queria vida folgada debaixo de um arromado Dormindo em dia de chuva Ia morar numa légua tendo vinho bom Eu passava meio ano Ia dançar com as reúna tomando sempre alguma Eu nunca entrava pro cão Que bom terra de caxias Lindas curinhas de sonho bom Se o pai dessa moça é gringo Eu amarro o bingo e aperto a mão Que bom terra de caxias Lindas curinhas de sonho bom Se o pai dessa moça é gringo Eu amarro o bingo e aperto a mão Eu abraço a serra gaúcha Terra da uva e do vinho Meu abraço a santo ângelo Terra hospitaleira Terra do canto missioneiro Eu ia morar em caxias Na terra gaúcha Lá a vida é cem por cento Bem no meio da semana Se me sobrasse uma grana Ia passear lá em vento Sentada numa varanda Escuto o rádio que manda Uma canção do Adela Garrafão que tava cheio Garrafão que tá no meio Ainda tem vinho pra tomar Que bom terra de caxias Lindas curinhas de sonho bom Se o pai dessa moça é gringo Eu amarro o bingo e aperto a mão Que bom terra de caxias Lindas curinhas de sonho bom Se o pai dessa moça é gringo Eu amarro o bingo e aperto a mão Quem ama o Rio Grande do Sul Quem ama a sua terra Canta junto com a gente Esta canção Querência amada Quero ouvir Todo mundo comigo Quem quiser saber quem sou Vocês Olha para o céu azul Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva O lenço me identifica Qual a minha procedência Na província de São Pedro Padroeiro da querência Romero e o grande De cantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos padeirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho E o bondade Não quer demais Perço de flores da cunha E de borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Quero tanto Tornar um gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Flamiz de serras Nos laços que me puja Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Dá gosto de tocar neste palco E ver esses pares dançando Maravilhosamente bem Parabéns Vocês dão vida Vocês dão vida Esta noite festiva Este festival maravilhoso Eu quero convidar o Celso Brás Para cantar uma música E essa música Eu quero oferecer A minha filha A nossa querida Patrícia Siqueira Brás Dentista Querida Que está presente aqui Não posso esquecer também Das irmãs Pati E as minhas queridas Colegas de arte Que vieram da cidade De Jaguari Para prestigiar A nossa apresentação E com certeza O nosso canto missioneiro Não posso esquecer também Celso De um colega de arte Que veio de Porto Alegre Cantar aqui No festival Que é o nosso amigo Luizinho Obrigada Luizinho Pelo prestígio Obrigada também A família O Cleverson Oliveira e família A nossa querida Colega Milena Uma das maiores cantoras Nosso querido Leozinho Um gênio Da cordeona gaúcha Missioneira Abraço para vocês Tantos amigos Né Marinês Rodrigo Pires Também Grande cordeonista De Gaita Ponto Presente aí com nós Vocês sintam Todos abraçados Obrigado Rodrigão Fazer o doutor domador Então quero oferecer Especialmente o Bittencourt Sargento Bittencourt A gloriosa Brigada Militar A Marielinha Gosta muito Do doutor domador Música gravada Recentemente Pelos serranos Para a nossa alegria Hoje eu dei rédea ao pensamento E dele boca Pro gatear Troquei a minha gravata Por um lenço colorado Troquei meu carrão de luxo Pelo lombo de um tostado As botas e as esporas Em vez de um sapato importado E o meu terno de doutor Por uma pilxa derriscado Voltei a ser peão distância Que antes de um ser doutor As fotradas da fazenda Eu mesmo era o domador E foi lá que aprendi Que um campeiro tem valor Agradeço a cidade Por me formar um doutor Agradeço a campanha Por me tornar um domador Por me tornar um domador Agradeço a cidade Por me formar um doutor Agradeço a campanha Por me tornar um domador Hoje eu dei réde ao pensamento E dele boca ao coração Troquei minha casa nova Por um rancho beira-chã Troquei a minha agenda Por uma roda de chimarrão E o barulho da cidade E o barulho da cidade Por um som de gaita e violão E a cordana de doutor Por um cepo no galpão Voltei a ser peão distância Que antes de eu ser doutor As fotradas da fazenda Eu mesmo era o domador E foi lá que aprendi Que um campeiro tem valor E um campeiro tem valor Agradeço a cidade Por me formar um doutor Agradeço a campanha Por me tornar um domador Minha cadeira de doutor Eu troquei por um cepo no galpão Em nome da nossa tradição Em nome da nossa tradição Defumando ausência Defumando ausência Saudoso Teu Saudoso Teu, Mude Lima Freitas Busquei o teu riso claro Chamei por teu nome Mil vezes em vão Em muitos infernos Ao pé do borrário Defumei ausências Num fogo de chão Gritei pela madrugada Lá fora nem rastro E alguém pra escutar Um dia uma estrela Correu na janela E dando notícias Que ia chegar Passei vassoura Na sala do rancho Enxaguei a cuia Para te esperar E quando viesse Pra baixo do poncho Mil sonhos antigos Comecei a cantar E desde essa feita Não me reconheço Nem sei se mereço Amar e sorrir Minhas fichas de gala São os teus carinhos Que abrem caminhos Pra mim prosseguir Guitarrinha chega e chora Celso Brás Busquei o teu riso claro Chamei por teu nome Mil vezes em vão Em muitos invernos Ao pé do borralho Defumei ausências Num fogo de chão Gritei pela madrugada Lá fora nem rastro De alguém pra escutar Um dia uma estrela Correu na janela Me dando notícias Que ia chegar Passei vassoura Na sala do rancho Enxaguei a cuia Para te esperar E quando viesse Pra baixo do poncho Mil sonhos antigos Comecei a cantar E desde essa feita Não me reconheço Nem sei se mereço Amar e sorrir Minhas fichas de gala São os teus carinhos Que abrem caminhos Pra mim prosseguir Amar e sorrir Vamos fazendo a última música Porque daqui a pouquinho Já teremos O resultado das músicas Classificadas Para o canto missioneiro Obrigada pelo carinho De cada um de vocês Obrigada Obrigada esses peões e prendas Que deram Brilho As nossas músicas Tiaguinho Missioneiro Grande Tiago Maior gaiteiro Da gaita de botão Pessoa querida Que a gente conhece A longa data Sucesso Tiaguinho Vamos encerrar a nossa apresentação Com uma música Bem missioneira É letra do João Sampaio Que diz assim Venho cortando querências Do meu Rio Grande Divino No teclado da acordeona Eu achei o meu destino Num fandango missioneiro Misto de bugra e guerreira Quando eu abro esta acordeona Berra da alma Missioneira Venho cortando querências Do meu Rio Grande Divino No teclado da acordeona Eu achei o meu destino Num fandango missioneiro Misto de bugra e guerreira Quando eu abro esta acordeona Berra da alma missioneira Assim vou cruzando o parque A cavalo na melodia E o canto desta gaúcha É vertente de alegria Bandango aonde eu toco A indiada se arrepia Com essa boca Cada noite se vai É o clarear do dia Vejo a indiada bailando E as velhas batendo o pé Vejo a indiada bailando E as velhas batendo o pé A noite fica pequena A noite fica pequena E eu chego a enxergar até O Rio Grande escramoçando Na terra do índio Cepé César Aonde estiver festança Eu esparro, pingo e apeio Se a tristeza estiver perto Eu fielo ela e só compreio Minha raça é missioneira E a gente nunca festeio Por isso ando com essa gaita Cortando o Brasil no meio Nosso querido colega Andresito Queridos da família Guedes Vejo a indiada bailando Vejo a indiada bailando E as velhas batendo o pé Quando eu abro esta cordeona Num galpão de Santa Fé A noite fica pequena E eu chego a enxergar até O Rio Grande escramoçando Na terra do índio Cepé Chegando O Rio Grande escramoçando Descubriar até Dentro do índio Cepé